Fala galera, Marcela, setorista do São Paulo aqui no Esporte nos Mundo, mais um Boletim NM e a gente vai falar aí do elenco do São Paulo e também um pouquinho de mercado, já vou colocar a nossa tão querida barrinha aqui pra gente saber do que a gente tá falando, então vamos lá. Bom, até então foram cinco contratações anunciadas pelo São Paulo, Rafael, Pedrinho, Wellington Rato, Marcos Paulo e Alain Franco, que inclusive este último foi anunciado pelas SPFC Play, pelo presidente Casares, a plataforma de streaming do São Paulo e além deles, Jackson Mendes, uma ainda que tá iminente, né, o volante que foi titular na Copa do Mundo do Catar, que tá no Brasil, chegou ontem, tá no Brasil e pode ser anunciado aí a qualquer momento, ainda tá dependendo aí de alguns detalhes, mas pode ser anunciado a qualquer momento pelo São Paulo. Partindo disso, com essas chegadas também, tiveram muitas saídas, pelo menos 11 saídas confirmadas, Nicão, Léo, Reinaldo, Igor Gomes, Nahuel Bustos, Thiago Couto, Luizão, Miranda, Eder, Marcos Guilherme e Colorado. Resumindo, foram muitos jogadores que saíram, jogadores que ainda não têm contrato com outros times, por exemplo, de Miranda, enfim, e jogadores que saíram do São Paulo pra poder vestirem outras camisas, exemplo de Reinaldo que foi pro Grêmio, o Léo que foi pro Vasco, o Igor Gomes pro Galo, e enfim, podem ter outras saídas também de Patrick, ele que tá acertado com o Galo, ainda não saiu, né, do São Paulo oficialmente, mas ali tá tudo alinhado com o clube de Minas e provavelmente deve ser outro jogador do São Paulo que vá pro Galo, como eu falei, o Igor Gomes já foi, mas até então são 11 saídas confirmadas do São Paulo. Além disso, outros jogadores, né, que voltaram de empréstimo, pelo menos dois, Lisiero e o Orejuela. Então, são aí oito jogadores novos, né, contando assim com contratações e o Jackson mais Lisiero e Orejuela pra essa temporada e 12 saídas provavelmente caso se concretize a do Patrick. Certo? Então, é basicamente isso que tá rolando dentro do elenco do Rogério Senne, o Senne que já tá comandando aí muitos treinos, né, o São Paulo que teve desde o dia 14 de dezembro que se reapresentou, teve a pausa do dia 23, depois se reapresentou de novo no dia 2 e até hoje seguindo todos os cronogramas de treino. E é disso que a gente vai falar agora, vou colocar aqui, mudar a nossa barrinha pra poder falar que hoje, né, o São Paulo realizou um jogo treino contra o Guarani e é um teste aí pra poder ver o que os jogadores absorveram durante todos esses dias de treino que o Rogério Senne tem comandado. E o técnico testou diversas formações e segundo informações do meu colega Gabriel Sá, o Lisiero foi testado ali na lateral esquerda no segundo tempo e também a nova contratação, a última contratação, o Alan Franco fez dupla ali de zaga com o Arboleda. Então o Rogério Senne vai testando aí diversas formações, já avisando, é claro, né, o Campeonato Paulista que começa daqui a pouco. Outras contratações também, né, o goleiro Rafael, o Alindon Rato, Pedrinho e o Marcos Paulo também tiveram nesse jogo treino, enfim, né, o Rogério foi testando aí diversas formações, diversos jogadores em suas respectivas posições, então a gente vai observando aí como que, né, o Rogério Senne vai montando essa equipe. Ontem, em entrevista coletiva, o Alindon Rato comentou também ali na formação de três atacantes que o Rogério Senne tá formando, enfim, ainda é uma incógnita. É claro que o Rogério Senne não faz, não dá muitas pistas, sempre faz mistério, mas a gente vai observando aí como é que o elenco, né, a formação do São Paulo vai se formando. E ficaram de fora nesse jogo treino. Igor Vinícius, devido a uma pubalgia, mas ele tá alternando as atividades e complementos físicos, então ele tá fazendo uma parte de treinamento com os atletas e outra de complemento físico ali pra poder melhorar, enfim, a sua questão devido a essa pubalgia. Quem também não participou do jogo treino hoje é Diego Costa, Moreira e Caio, eles que têm ali casos cirúrgicos, eles estão seguindo suas recuperações com fisioterapeutas, enfim, não participaram hoje, além do goleiro Felipe, que teve questões pessoais, então ele não esteve presente, e o André Anderson com uma pubalgia também. Então foram esses jogadores aí que foram baixas pro Rogério Senne no treino de hoje, no jogo treino, né, contra o Guarani. Lembrando que o São Paulo venceu por 1x0 com gol de Galopo. Certo, então era isso hoje que eu tinha pra falar no vídeo de hoje pra vocês, o São Paulo vai aí se preparando pra temporada de 2023, lembrando que enfrenta o Ituano pelo Campeonato Paulista na primeira rodada, no dia 15, então semana que vem, no domingo, às seis e meia da tarde, lá no Morumbi, certo? E eu não posso deixar também de lembrar vocês de acessarem o esportenosmundo.com.br Barra São Paulo pra vocês ficarem sabendo de tudo que acontece, de tudo que rola lá no site, seja com São Paulo, seja com o time que você estiver afim de saber, beleza? Então é isso, até o próximo saideira não, né, até o nosso boletim, que eu vou estar aqui pra contar tudo que acontece no São Paulo. E aí